São Francisco mandou aqueles seus eleitos companheiros, dois a dois, por diversas terras de Sarracenos, a predicar a fé cristã, e ele com um deles escolheu um lugar, no qual chegando, entrou em um albergue para repousar, e ali havia uma mulher belíssima de corpo, mas viu de alma, a qual mulher maldita convidou São Francisco a pecar, e dizendo-lhe São Francisco, aceito, vamos ao leito. E ela o conduziu para o quarto, e disse São Francisco, vem comigo, levar-te-ei a um leito belíssimo, e conduziu-a a uma grandíssima fogueira que se fazia naquela casa, e no fervor de espírito despe se lança-se neste fogo por sobretições inflamados, e convida a mulher para que se dispa, e vá se deitar nesse leito tão macio e belo. E estando assim São Francisco por grande espaço de tempo, com semblante alegre e sem se queimar, nem mesmo se chamuscar, aquela mulher por tal milagre assombrada e compungida em seu coração, não somente se arrependeu do pecado e da má intenção, mas até se converteu perfeitamente a fé cristã, e tornou-se de tanta santidade, que por ela muitas almas se salvaram naquela terra.